Gente, pelo que um fofoqueiro ficou falando, eu acho que a Virginia Fosseca foi uma das responsáveis pela saída de Eliana do SBT, hein? Entenda, mas antes, se você for novo ou nova, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder os próximos vídeos, porque tudo que envolve, tá gente, SBT, Eliana, Virginia, tudo mais, eu trago aqui, então não perca essa oportunidade de você estar sempre bem informado sobre a vida delas, sobre a vida do SBT, sobre os planos do SBT, enfim. Ok, comente aqui embaixo, tá gente, né, o que você tá achando dessa treta envolvendo a saída da Eliana do SBT? Eu sei que já meio que perdeu um pouquinho do hype, ela já foi até anunciada na Globo, mas a mesma sede tá comentando, né, que o bom fofoqueiro sempre tá de olho nas fofoca, então fica de olho aí, daqui a pouco eu tô de volta. Olha só, gente, o Leão Lobo afirmou que a Eliana pode ter saído do SBT após a chegada da Virginia, e eu quero saber de você aí que tá me ouvindo, você concorda com essa opinião do Leão? Bora ler aqui o que foi que ele falou? Olha só, ela, Virginia, chegou como se fosse uma rainha, ganhando cenário maravilhoso, pompa, divulgação. A Eliana, com 15 anos de programa, estava redificando isso também, estavam tirando dela. Realmente, é estranho a gente ver como a Eliana foi maltratada pelo SBT nesses últimos anos, né, creio eu que de 2018 pra cá ela vinha sendo deixada muito de lado pela emissora, né, sem muitos investimentos, sendo que ela é um grande nome, né, gente, ela não tinha um programa em qualquer dia, ela tinha um programa no domingo, sabe, um nome fortíssimo, um nome de grande prestígio, tanto na audiência, tanto no comercial, ser tratada dessa forma, então eu acho assim que realmente você precisa investir no que tá chegando, mas você também tem que investir ainda mais, Watson, no que já tá lá, sabe, eu acho assim que entre um cenário maravilhoso pra Virginia, aquela menina que tá apenas conversando, sabe, e a Eliana que está há anos na emissora, você tem que priorizar a Eliana, o investimento maior tem que ser pra Eliana, tem que ser pro Celso, é como o Silvio falou, o Silvio uma vez ele falou no programa dele, uma coisa que eu nunca me esqueci, que ele falou que não importa o cenário do programa, o importante é o comunicador, o comunicador sendo talentoso, o comunicador sendo carismático, sabe, tratando bem o seu público, tratando bem suas colegas de trabalho, é o importante, o cenário é apenas, quer dizer, tem sua importância também, que você não vai apresentar o programa de qualquer lugar, mas o que realmente importa é o comunicador, as pessoas não estão assistindo o programa pelo cenário, as pessoas estão assistindo pelo comunicador, obviamente que isso é importante, obviamente que você não vai fazer de qualquer jeito, né, Watson, eu não tô dizendo isso, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, né, acho que tem gente que deve tá pensando, sim, sim, eu tô entendendo, enfim, quero saber de vocês, o que vocês acham aí, né, dessa fala do Leão, vocês acham que ele tá certo, vocês acham que ele tá meio equivocado, que ele tá totalmente errado, eu acho assim, gente, errado ele não está, pode ser que não seja isso especificamente que fez ela sair da emissora, Watson, mas que isso pode ter influenciado? Pode, não acho que a Virginia tem culpa, não acho que a Eliana tem mágoa da Virginia, até porque não existe razão de existir, porque, querendo ou não, antes da Virginia vir pra CBT, ela já tava sendo já desvalorizada, então já é algo de antes, mas eu acho assim que... é acreditado, né, Watson, pode não ter tido, é... realmente a intenção de magoá-la, mas magoou, sabe, porque, pô, poxa, eu tô aqui há 15 anos, não ganho investimento nenhum, a menina acabou de chegar, já tá ganhando mesmo de investimento, tipo, cara, me valoriza, sabe, vocês não me querem mais, vou pra Grobo, vou pra Record, vou pro streaming, entendeu? Se eu sair daqui, minha vida não acaba, minha carreira não vai acabar, enfim, a Eliana tá certíssima, eu vejo muita gente reclamando dela ir pra Grobo, eu acho que o problema dela ir pra Grobo, vai ser ela ir fazer aqueles formatos que ela foi, porque ali eu acho que pra um nome como ela, aí também, né, se desvalorizar um pouco, mas ela ir pra Grobo em si, pra mim não foi um erro não, pra mim ela tá certa, sabe, tem que ser valorizada, e ela tá sendo valorizada pela Grobo, né? Me conta, gente, vocês concordam com ele ou vocês acham que ele viajou? Me conta aqui.